Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar as diferenças entre a saída de áudio classe AB assimétrica e simétrica. Essa saída de áudio é formada por transistores funcionando na configuração de par casado, pode ser um NPN e um PNP, dois do mesmo tipo. Eles podem ser transistores discretos ou estarem dentro de um circuito integrado. Nós vamos ver aqui o funcionamento e a vantagem e desvantagem de cada um deles. Nós já tínhamos falado desse tipo de circuito, dessa saída em um outro vídeo aqui no canal, mas hoje a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes. Se você está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo a Burgos Eletrônica, inscreva-se, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui todas as sextas às 19h. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Com um pequeno valor mensal a partir de R$ 7,99 cobrado pelo YouTube, você ajuda o canal. Nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os membros, para os meus queridos patrões. Você que já é nosso membro, ajuda o canal, muito obrigado pela colaboração que vocês nos oferecem. Aproveitem também, pessoal, que nós estamos com promoções de cursos, livros técnicos e até 50% de desconto. Vai até o final desse mês de dezembro, até dia 31 de dezembro, nas nossas lojas virtuais aqui na descrição do vídeo. No dia 18 de dezembro, nós teremos aqui no canal uma live especial de Natal, que vai contar com a presença do grande professor Newton Sebraga, uma live sobre válvulas eletrônicas. E nessa live nós vamos sortear brindes, prêmios, presentes de Natal da Burgos Eletrônica e do Instituto Newton Sebraga. Vale muito a pena estar aqui no card, aqui na parte de cima da tela de vocês, só clicar aí. Tem o vídeo promocional da live do dia 18. Tá bom, pessoal? E aproveitem sempre aí nossas promoções que nós disponibilizamos, tanto no canal, quanto na Burgos Eletrônica. Lançamos um curso novo, curso da fonte da TV Philips, 32 PFL 4017G. Lá nas nossas lojas virtuais, tem lá pra você fazer a aquisição, você que gosta de TV, de concerto de televisão. Pessoal, então vamos falar agora aqui das saídas de áudio simétrica e assimétrica. Então a saída de áudio é formada aqui, como eu falei, dois transistores NPN e PNP, ou dois do mesmo tipo, dois transistores bipolares. São dois transistores com as mesmas características, quer dizer que eles são praticamente iguais, de modo que em funcionamento normal, sem sinal de áudio, polarização, eles dão queda de tensão mais ou menos por igual. Então no meio deles eu vou ter mais ou menos a metade da tensão da alimentação. No caso do assimétrico, aqui eu tenho 12 volts e aqui no meio deles eu vou ter 6 volts, que é a metade. Se eu tiver 6 volts aqui, aqui eu vou ter 3, se eu tiver 20, aqui eu vou ter 10 e assim por diante. A vantagem da saída assimétrica é que precisa apenas de uma fonte pra funcionar. E tem uma desvantagem. A desvantagem é esse capacitor de acoplamento aqui, que eu já vou explicar o porquê dessa desvantagem. Aqui eu tenho uma saída de áudio simétrica, os mesmos transistores, porém, a grande vantagem da saída simétrica, não tem o capacitor de acoplamento, tá vendo? Aqui tem e aqui não tem. Só que tem duas desvantagens. Uma desvantagem precisa de duas fontes pra funcionar, uma positiva e uma negativa, que saem do mesmo transformador de força, ou ligado na rede, ou através de um chopper de uma fonte chaveada, caso esse aparelho, essa saída seja alimentada por uma fonte chaveada. E a outra desvantagem é que se essa saída queimar, tem que ter um circuito de proteção pra desligar as alimentações pra não queimar o alto-falante, ou pra desligar o alto-falante. Então esse circuito aqui, ele precisa de circuito de proteção pra que não queime o alto-falante ou a caixa de som, no caso da queima de algum destes transistores, tá? Então aqui, ó, a gente vai ver como é que funciona primeiro a assimétrica. Se chama simétrica porque ela só tem uma fonte. Simétrica porque ela tem duas, uma positiva e outra negativa. Por que que na simétrica não tem o capacitor? Aliás, por que que essa tem o capacitor? Porque aqui eu tenho 6 volts, metade da alimentação. Esse capacitor vai impedir que essa tensão contínua de 6 volts chegue nesse terminal do alto-falante. Como aqui tá zero, aqui se eu tiver 6 volts, vai passar uma corrente contínua por ele, e ele vai queimar, vai aquecer a bobina e vai abrir, vai estragar o alto-falante. Aqui eu já não preciso, porque aqui, devido às duas fontes, o meio termo delas é zero. Então no meio deles, quando tá em polarização normal, é zero. Então zero volt, aqui é zero, não vai circular corrente contínua pelo alto-falante. O alto-falante, nesse caso aqui, só vai trabalhar com o sinal de áudio, tá? Então aqui a gente vai ver o funcionamento de cada um e por que que esse capacitor é ruim. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho o sinal de áudio aplicado nas bases do par casado. Os dois sinais têm a mesma fase. Porém, o sinal de áudio, de verdade, ele não é senoidal, igual esse daqui, ó. Ele é tudo esquisito, ele é todo serrilhado, de acordo com a música, de acordo com as vozes, locução. Mas pra facilitar a explicação, a gente coloca o sinal como se fosse uma senoide, pra você entender que ele tem um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Então o sinal chega nas bases dos transistores com a mesma fase. Quando a base desse é positiva, aqui também é. Quando a base desse é negativa, aqui também é. Então no semiciclo positivo, a tensão sobe, esse transistor aqui fica desligado, porque ele é PNP, a tensão na base ficando mais positiva, ele desliga. Só que esse daqui é NPN. Então à medida que a tensão na base vai aumentando, ele vai conduzindo mais, a corrente vai passar por ele, vai carregar esse capacitor e vai passar pelo alto-falante, empurrando o cone do alto-falante pra fora. Pessoal, o capacitor, pra quem não tá muito familiarizado com esse componente, é formado por duas placas condutoras e um isolante no meio. Quando você aplica uma tensão elétrica nas placas do capacitor, elas armazenam eletricidade. No processo de armazenamento de eletricidade, vai circular uma corrente pelo circuito, que é a corrente de carga do capacitor. Quando o capacitor já tá carregado, já tá cheio, não tem mais a corrente. Então você aplica a tensão, o capacitor tá vazio, começa a carga. A corrente é alta. À medida que ele vai carregando, a corrente vai diminuindo até acabar. Que é quando ele já tá carregado. Se você pegar um capacitor carregado e ligar um terminal dele no outro, ou direto, ou através de algum circuito, a eletricidade vai fluir pelo circuito e vai descarregar o capacitor. No momento que você conecta o capacitor carregado, a corrente de descarga é alta. À medida que ele vai descarregando, a corrente vai diminuindo até acabar. Que é quando ele tá descarregado. Então vai circular a corrente, vai carregar esse capacitor e o cone do alto-falante vai pra fora. Quando o sinal de áudio tá negativo, esse transistor de cima corta, porque a base dele, NPN, fica negativa, ele corta. E o transistor de baixo conduz, porque a base dele fica mais negativa. Ele vai conduzir. E aí o capacitor tava carregado, ele vai descarregar por ele, e a corrente no alto-falante vai inverter o sentido, puxando o cone pra dentro. Então aqui, ó. Quando o áudio tá no positivo, conduz esse transistor, a corrente vai de cima pra baixo, o cone vai pra fora. Quando o sinal de áudio tá negativo, corta o transistor de cima, conduz o transistor de baixo, o capacitor se descarrega, fazendo a corrente passar pelo alto-falante pra cima, puxando o cone pra dentro. Cone pra fora, cone pra dentro. Pra fora, pra dentro, essa movimentação do cone vai produzir o som. Então, como a tensão vai variando na base do transistor, a corrente no alto-falante vai aumentando e diminuindo, fazendo o cone indo mais devagar pra frente, ou mais rápido pra trás, ou mais rápido pra frente, ou mais devagar pra trás, e assim você vai ter o som. Por que que aqui eu tenho 10 volts? Esse daqui é o pico do sinal de áudio, a tensão maior do sinal de áudio, a máxima condução do transistor. O normal aqui é 6. Mas quando o transistor tá conduzindo mais, a tensão aqui pode subir, por exemplo, pra 10, pra 11, pra 9, tá conduzindo bastante. Claro que à medida que vai diminuindo a tensão, o transistor vai conduzindo menos. A tensão vai diminuir até chegar nos 6 volts. Tá? Então 10 volts. É uma tensão que eu coloquei aqui, ó. É uma variação. Quando esse transistor de baixo tá conduzindo, a descarga do capacitor, a tensão vai diminuir, ó. Ela pode diminuir pra 2, pra 1, pra 3, pra meio, mas ela vai ficar menor do que 6. Então quando eu conduzo o transistor de cima, fica maior do que 6. Quando eu conduzo o transistor de baixo, fica menor do que 6. Tá? E essas variações é que vão produzir o som no alto-falante. Tá? Sem sinal nenhum. Fica 6. Com o sinal, a tensão aqui varia. E é claro, a corrente no alto-falante varia. Tá? Pessoal, agora eu quero explicar pra vocês esse capacitor aqui, ó. Como eu falei, o capacitor, você aplica a tensão, ele carrega, passa a corrente, depois a corrente acaba quando ele tá carregado. O tempo que um capacitor leva pra carregar e descarregar depende do valor dele e do que tá ligado nele. Quanto maior o capacitor e maior a resistência do circuito, mais tempo ele leva pra carregar. E quanto menor o capacitor, menor a resistência, mais rápido ele carrega, descarrega. Tá? Vamos lá. O espectro de áudio, ele vai de mais ou menos 20 Hz a 20.000 Hz, a 20 kHz. 20 Hz, 20 kHz. Óbvio que nem todo ser humano consegue ouvir toda a faixa de áudio. A maioria dos seres humanos não consegue chegar até 20 ou até 20 kHz. A grande maioria não consegue. Tem gente que consegue, mas a grande maioria não. Mas se considera que o espectro de áudio vai de 20 Hz a 20 kHz. Quanto menor a frequência do som, mais devagar ele vibra o alto-falante. Ele fica mais grosso, mais grave. O som fica mais grave. Quanto maior a frequência do som, mais rápido ele vibra o cone do alto-falante e ele fica mais agudo. Tá? Então o som pode ser mais grave ou mais agudo, dependendo se a frequência é baixa ou se a frequência é alta. Tá? Vamos analisar aqui o capacitor. Vamos supor que aqui na base do transistor chegou um som, um sinal de baixa frequência. Grave. Som grave. Tá? Som o quê? Grave. Vamos supor que esse capacitor aqui é de valor baixo. Capacitor de valor baixo, então vamos lá. Quando o áudio tá positivo, esse transistor corta e se conduz. Começa lá a carga do capacitor, começa a corrente no alto-falante, só que o alto-falante, o capacitor se carrega tão rápido que aí acaba o som do alto-falante. E esse transistor ainda tá conduzindo. Como é que é? Então quer dizer que quando o sinal de áudio tá positivo, esse transistor conduz, começa a carga desse cara. Se o valor dele for baixo, como demora pra acabar o semiciclo positivo, que é grave, né? Sinal de baixa frequência, demora pro ciclo positivo acabar. Esse capacitor se carrega tão rápido que acaba a corrente no alto-falante, acaba o som. Então, por exemplo, pode ser que aqui nesse pedaço, só tenha som nesse pedacinho, no resto não tem, porque o capacitor já tá carregado, não vai ter mais corrente pelo alto-falante e não vai ter som. Agora, na hora que inverter, semiciclo negativo, o capacitor tava carregado, ele descarrega muito de pressa. Acabou a carga dele, acabou a corrente no alto-falante, mas ainda tem semiciclo negativo pra funcionar. Ainda tem tempo pra esse transistor funcionar. Então acabou o som. Então quer dizer que se, pros graves, se esse capacitor for de valor pequeno, o som no alto-falante vai acabar antes de terminar o semiciclo positivo e antes de terminar o semiciclo negativo. Então quer dizer que se o capacitor de valor baixo, ele vai distorcer bastante ou até sumir com os graves. Por quê? Porque ele carrega muito de pressa e o grave demora pra mudar a condução, demora pra fazer a troca da condução entre os transistores. Agora vamos supor que vem um sinal de alta frequência, agudo. Na alta frequência, o transistor conduz, carrega rápido o capacitor, só que em seguida já começa a conduzir esse, já descarrega o capacitor, depois vai conduzir esse, carrega, vai conduzir esse, descarrega, vai conduzir esse, vai conduzir esse outro, ou seja, sempre vai ter som aonde? No alto-falante. Portanto, se esse capacitor for de valor baixo, os agudos, ele vai distorcer também, só que muito menos. Você vai ter som nos agudos e não vai ter som aonde? Nos graves. Portanto, esse capacitor pode ser de valor baixo? Não, porque senão ele vai ou prejudicar ou cortar os graves, porque ele se carrega muito rápido. Então, ele tem que ter um valor que permita com que ele carregue e descarregue mais devagar pra funcionar os graves. pra dar tempo dos transistores trocarem de condução e corte. Então, esse capacitor aqui, ele tem que ter valor alto. Em geral, esse capacitor aqui, ele é de 220 microfarads ou mais. 220, 470, 1000, 2200, depende da potência sonora do aparelho e depende da qualidade do aparelho. normalmente, a saída de áudio assimétrica é utilizada nos rádios e aparelhos de som de média ou baixa potência. Porque nas potências altas, isso aqui é um problema sério. Tá? Isso aqui é um problema sério nas potências altas. Porque nas potências mais baixas, nos amplificadores que não são tão bons, a qualidade sonora não é das melhores. Então, se houver um pouco de distorção nos graves, por exemplo, por causa desse cara aqui, você quase não vai perceber. Porque a qualidade dos alto-falantes utilizada nesses amplificadores também não é das melhores. Agora, pessoal, para contornar esse cara, nós temos esse circuito aqui. O circuito simétrico. Mais B, menos B. Quando o áudio está positivo, passa a corrente pelo transistor, pelo alto-falante, cone para fora. A tensão aqui pode chegar a 10 volts, que é o pico aqui. Depois ela volta para zero. Zero, 10, zero. 10, zero, 10, zero. E aí tem corrente nessa direção, no alto-falante. Quando o áudio está negativo, menos 10, menos 10, aqui pode chegar ao menos 10, menos 10 aqui, aí a corrente vai passar no outro sentido, que aqui é zero, que é menos 10, a corrente faz isso, cone para dentro. Então, aqui a corrente faz isso, cone para fora. Aqui a corrente faz isso aqui, cone para dentro. tá? Então, aqui, como não tem aquele capacitor, o som vai ter ótima qualidade, excelente qualidade, nos graves, médios e agudos, porque esse capacitor aqui é um fator limitante para os graves, principalmente. Aqui não tem ele. Então, quer dizer que os aparelhos de maior potência, a melhor qualidade, tendem a usar esta saída simétrica, com mais B e menos B. Para quê? Para que a saída seja zero e não precisa do capacitor aqui, para bloquear a tensão contínua, e aí, só vai as variações e tensão para o alto-falante, produzindo um som de muito melhor qualidade. Tá bom, pessoal? Então, é assim que funcionam as duas saídas de áudio. A saída assimétrica tem o capacitor, mas ele limita os graves, por isso que o valor dele tem que ser alto. quanto melhor for a saída de áudio, mais potente for a saída de áudio, maior tem que ser esse cara. Só que é lógico, maior o valor dele tem que ser tão alto que é melhor utilizar essa saída aqui, mesmo ela precisando de duas fontes e mesmo ela precisando de um sistema de proteção para não queimar o alto-falante quando algum dos transistores entrar em curto. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.